Entre 20 e 22 de setembro, a Casa de Retiros Nossa Senhora do Moçunguê, em Curitiba, irá receber representantes de toda a Igreja Paranaense. A 40ª Assembleia do Povo de Deus define as diretrizes de 2019 a 2023, com o tema central, Comunidade Eclesial Missionária. A multiplicidade de pessoas, consciências, se torna o coletivo mais perfeito possível, porque a soma dos indivíduos, o jeito de pensar a fé, isto soma num projeto único. Elas sejam levadas em conta pelas pastorais, pelos movimentos, pela catequese, porque esse é o chão do dia a dia da nossa pastoral. É a Legião de Maria, é o Apostolado do Sagrado Coração, é a catequese com as crianças, com os adultos, é a liturgia. Quer dizer, as liturgias bem preparadas são sempre um momento evangelizador muito forte. Então, as diretrizes deste ano, a gente espera que, mais uma vez, elas atinjam essa base, para que, de fato, as diretrizes cheguem à base, no meio do povo de Deus. Hoje foi dia de reunião particular entre os bispos e arcebispos. A partir de amanhã, além deles, participam da Assembleia os coordenadores arquidiocesanos da Ação Evangelizadora, da Animação Bíblico-Catequética, da Pastoral Litúrgica, da Pastoral Social e os coordenadores regionais de pastoral, movimento e organismo. De Curitiba, Thaís Esterolfo para a Rede Vida de Televisão. De Curitiba, Thaís Esterolfo para a Rede Vida de Televisão